Márcia, todo mundo está aqui de boas. Vamos dizer, vamos continuar. Eu digo história, é um estudo da memória. A memória nunca pode ser perdida, gente. A gente esquece muito fácil, principalmente o brasileiro, do que a gente passou. E ao momento que a gente esquece do que a gente passou, a gente deixa as coisas passarem por cima da gente. Tranquilo? Vamos assim, tio. A gente já tem grandes líderes e repetem grandes acertos e grandes erros de antigos líderes e fazem a gente dizer assim, ah, esse líder é ruim, esse líder é bom. Mas isso é uma aula. A gente vai ver que a democracia não surgiu hoje. E tudo que se acontece hoje em dia, eles aprenderam. E a gente não pode esquecer. É uma forma de resistência da gente. É a maior forma de resistência da gente, é a gente ter memória. Maçã? Aí, vamos começar a aula em si. Com um conceito tão de humanas. Tio, como assim conceito tão de humanas? Mas, toda o mês de aula, eu vou conceituar algumas coisas que a gente vai falar. Porque não adianta a gente entrar no curso sem saber do que esse curso está falando. Maçã? Kalina Vanderlei é uma professora aqui da UPE, gigante. Uma das pessoas mais amáveis, uma das melhores professoras. E ela falou que, pois devemos ter sempre em mente que os conceitos são construídos para determinados momentos e lugar na história. E não podem ser aplicados para outras realidades de forma indiscriminada. Repetindo o que é o anacronismo. Tá certo? Vamos para o primeiro conceito. O conceito de democracia. Existe um conceito básico. Demo, democracia. Demo vem de povo. E democracia vem de poder. Democracia. Mas a democracia é uma forma de governo que tem uma característica básica, a escolha dos governantes pelo povo. Tá certo? Existem dois tipos de democracia. Democracia direta e democracia indireta. A nossa democracia é a indireta. Ou seja, a gente escolhe representantes e esses representantes falam pela gente. E a democracia indireta é aquela, por exemplo, a gente tem em Atenas, na qual todos se reúnem e todos debatem sobre isso. Tá certo? Esse conceito de democracia está em um livro e é perfeitinho. Outro que a gente precisa debater é a ditadura. Ditadura. Ditadura, e tanta gente fala hoje em dia, né? Lembra? Lembra o termo. Termos históricos têm que ser aplicados em momentos orretos. Podemos definir ditadura como um regime político, uma forma de governo. A ditadura existe em oposição à democracia. A ditadura é quando tem uma pessoa, uma, duas, três pessoas, um no poder único. Sem ter comunicação, tá certo? A ditadura passou a designar todos os governos não democráticos, assumido para a sociedade ocidental. Um significado negativo, visto que para os valores burgueses, um regime positivo seria a democracia. E um regime de governo da maioria. Lembra? Lembra? História, burguesia é quem mora na cidade, em um burgo. Tá bom? Outro termo que a gente precisa saber é civilização. E saber que civilização é um termo pejorativo, tá certo? Pois, o que é pejorativo? É um termo negativo. Pois o contrário de civilização é o selvagem. Isso é um termo europeu que diz que quem mora na cidade e tem características europeias é civilizado. Todo o resto que não tem características europeias é selvagem. Tá certo? Termo pejorativo. A palavra civilização surgiu na França iluminista do século XVIII. Um significado moral, ser civilizado era ser bom, ser urbano, culto e educado. A gente sabe que tem grandes cidades, grandes povos e nunca conseguiram construir uma área completamente urbana. Isso não faz serem melhores ou piores, tá? Civilização é um termo pejorativo. Tá certo? Olha, para os iluministas, a civilização era uma característica cultural que se contrapõe a ideia da barbárie. Vocês sabem o que é barbárie? Alguém sabe aí? Barbárie é um termo romano para quem não falava latim. Barbárie significa quem babucia, no sentido, em babucia é macaco. Massa? Outro termo pejorativo, com macintio. Os romanos falavam grego e latim oficialmente, e todos os outros povos que não falavam o grego e latim, para eles estavam babuciando, significando barbárie. Massa, atualmente o barbárie é considerado quem é bárbaro, e é meio fora da civilização. Massa? Em seu sentido mais cotidiano, civilização distingue aqueles que se consideram culturalmente superiores. Tranquilo? Vamos então falar dos períodos históricos. Existem, basicamente, uma divisão histórica, que é a pré-história e a história. O que separa a pré-história da história? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me dizem, viu? O que separa a história da pré-história? Essa separação é a escrita. Massa, como assim, tio? A gente tem uma leve intenção, um leve estudo da história positivista. A história positivista é o rumo da história em que grandes fatos e grandes heróis, somente eles, são importantes para a história. Massa, essa divisão é positivista. A professora de sociologia falou com vocês sobre ordem e progresso. Ordem e progresso é um termo positivista, tá certo? A área positiva do Brasil. A gente vai chegar aí. A pré-história era toda civilização é considerada... Copiem esse termo, por favor. Ágrafa. Ágrafa é toda civilização que não tem escrita. A pré-história não cai no Enem, então não vou entrar no mérito da pré-história, mas ágrafa é um termo e pode cair na letra E da questão 15. Tranquilo? Ágrafa é uma civilização que não tem escrita, não sabe escrever. Tio, ó, foi o primeiro tipo de escrita, foi nos fenícios, tá certo? A hierogrífico. Pra gente, o que cai no Enem? As quatro divisões. Idade antiga, que vai desde o surgimento da escrita até a queda de Roma, tá certo? A gente tem a Idade Média, que vai dar a queda de Roma à queda de Roma. Roma cai duas vezes. A queda de Roma ocidental e a queda de Constantinopla, na Idade Antiga. Não, na Idade Média, tá certo? A gente tem a Idade Moderna, que vai dar a queda de Roma à queda de Constantinopla, Constantinopla, a Revolução Francesa, tá certo? E a Contemporânea, que a gente tem hoje em dia, tá certo? Na Idade Antiga, na Idade Antiga, o que a gente precisa estudar? Grécia, Roma. Na Idade Média, estudar Roma, feudalismo e os árabes. Na Idade Moderna, Renascimento, Renascimento Urbano, Iluminismo. Tudo isso vai ser estudado. Anteporâneo, as guerras, tanto a Primeira, quanto a Segunda Guerra, quanto a Guerra Fria. Tá certo? Todas as vezes a gente vai estudar com calma. Eu tô falando rápido. Alguém tem dúvida sobre essa divisão? Não? E o período histórico, especificamente no Brasil. No Brasil, a gente divide o período histórico em pré-colonial, que é entre 1500 e 1532, quando o Brasil não é completamente dominado por Portugal. Portugal não se importa o Brasil por 32 anos, pois as Índias estavam tendo um lucro absurdo. Então, nesse período, a gente não tem uma colonização de fato. Tá certo? Entre 1930 e 1822, a gente tem um período, a gente chama período colonial, na qual a gente tem as capitaneias hereditárias, o governo geral. Tá certo? Entre 1822 a 1889, a gente tem um período imperial. E, agora, que é o mais atual, o período republicano. Essa divisão histórica, sempre é importante a gente ter em mente. Pois saber o que tem antes e depois, é importante. Causas e consequências. Mas isso é muito importante em história. Então, bora agora começar a nossa aula de fato. Falar um pouquinho sobre a Grécia. A Grécia cai de 2009 até 2017. 4,9% de todas as questões foram referentes à Grécia e Roma. Tá certo? Ah, é pouco, tio. Mas tu vai esperar por pouco. Vai que... Tranquilo? A Grécia se encontra na região Balcãs. Na região dos Balcãs. Ali na Europa, no mapa de cima, é verdinho ali, ó. Verdinho, laranja e azul. Se eu não for do autônomo, tá? Verdinho, laranja e azul. Aqui na região dos Balcãs. Tá certo? E, especificamente, nessa área embaixo. Lembra que a gente tem duas Grécia. A Magna Grécia e a Grécia em si. A Magna Grécia é toda a Grécia e é fora do continente. Em Gruino, Creta. Essa ilhazinha embaixo. Meio cor de... Que cor é essa? Hum... Tranquilo. Todo mundo tá ciente onde é a Grécia? Europa? Região dos Balcãs? É... Especificamente, nessa parte aqui. Eu tô apontando, vocês não tão vendo, não tô apontando. A Grécia é subdividida em quatro... Grandes períodos. O período que a gente chama de pré-homérico. Tio, por que pré-homérico? Eu vou explicar. Período homérico, período arcaico e período clássico. Temos esses quatro períodos. Lógico, gente. Isso a gente tá falando da Grécia antiga. A gente não estuda a Grécia até a atualidade. A gente deixa de estudar quando a Grécia acaba de ser dominada pelos micênicos. Não é, Sam? Então vamos por parte e nem de estripador. O período pré-homérico é a chegada dos arqueus, geônios e eólicos. A gente sabe muito pouco sobre esse período, até porque pouco tem de relato. A gente vai perceber que a Grécia é dominada e domina muita gente. E muita coisa é destruída e construída no local. Massa? No período homérico, a gente tem o grande e famoso... Gente, não precisa opiar essa parte, não. Massa? Porque isso tudo vai pra vocês. Só um detalhe ou outro e é massa opiar. Aí eu vou falando. Tranquilo? Período homérico é de Homero. Quem é Homero, tio? Homero, ele escreveu os dois grandes poesias. Ele é um grande poeta da Grécia, que ficou entre 8 ou 9 a.C. Homero pode ter sido uma pessoa, pode ter sido várias pessoas ou pode ter sido ninguém. Ninguém. Tranquilo? Mas dele, da Grécia, num período homérico, veio Ilíada e Odisseia. Tá certo? Ilíada e Odisseia falam muito da gente sobre a cultura e a sociedade grega num período homérico. Ilíada conta... Bota aqui. Ilíada conta a história da Guerra de Troia, na qual os micênicos foram à Troia a sua conquista. Aquela grande e famosa, o presente do grego, na qual os botou... Lembra que isso pode ser um conto, tá? Isso é uma poesia. São 1.500 versos. Todos contando, podendo ser verdade ou não. Mas, em história, assume como uma fonte histórica, tá certo? Foi a guerra entre a Micenas contra a Troia, na qual Aquiles botou várias pessoas dentro de um cavalo. O cavalo entrou em Troia. À noite, eles saíram e venceram, tá certo? Depois da vitória, ele deixou o seu filho, Heitor, como rei de Troia. Outro, Odisseia, fala o retorno de um dos grandes heróis, Ulisses, para Micenas. Eu vou falar em Micenas. Para Micenas. Nesse retorno, ele encontrou vários animais, vários monstros, incluindo sereias, incluindo um ciclope. E toda essa pompeia que fez ele retornar, tá certo? Esses dois livros têm grande influência na história grega, porque é o único relato que a gente tem do período homérico. Massa. Mas nesse período homérico, quais são as grandes civilizações que aconteceu? Primeiro, a gente tem a civilização que a gente chama de Minóica. A civilização Minóica vem da palavra Minus. Minus era o rei. Massa. Ah, tio, então por que Minóica? Pela sua tradição, o Minotauro é dessa civilização. A história do Minotauro acontece quando Minus solicita ao deus Oceano, lembrando que Oceano é um deus, uma coisa que ninguém tinha. De tanto pedir, tanto pedir, tanto pedir, Minus, o Oceano deu a ele um boi branco lindo. Mas ele queria devolver depois de uma semana. Minus, gaboso como era, não quis devolver. Oceano, um raiva, fez a mulher de Minus ter uma relação... Ai, Jesus. Ter uma relação sexual com o Minotauro, um boi, nascendo um Minotauro. Minus pediu para fazer um labirinto. E esse labirinto, uma vez por mês, ele jogava pessoas vivas lá. Ou para matar o Minotauro, ou para fugir. Geralmente elas morriam. Essa civilização minóica, ela não é no continente. Ela é na Creta, na ilhazinha embaixo. Tá certo? Tanto a civilização minóica, quanto a civilização micênica, a gente vai ver mais para frente, se caracteriza pelo comércio, principalmente o comércio marítimo. Tá certo? No comércio marítimo, eles absorveram muita informação do Egito e de todo o mar Mediterrâneo. Tá certo? Eles não... Olha, olha. Sua forma de vida baseava-se especialmente no comércio externo, através do mar Mediterrâneo. Por isso, dominavam a navegação e faziam significativas trocas comerciais e culturais contra o povo. Tá certo? Eles também desenvolveram a laria. A gente está falando aqui de um período da pré-história. Da era ainda da pedra. Eles não trabalhavam ainda o metal. Tá certo? Ah, tio. Isso é um período que a gente não sabe muito da história deles. Inclusive, a gente não sabe como eles acabaram. Muitos historiadores relatam sobre a invasão micênica. Muitos historiadores falam sobre vulcanismo. Muitos historiadores falam sobre simplesmente sumiram. A gente não tem certeza de como eles apareceram. Mas a civilização menor desapareceu. Para quem gosta de conspiração e já ouviu sobre a teoria da ilha Atlantis e tudo mais, há relatos de que Atlantis era colado à ilha de Creta. E no momento que o Krakatua, que é o maior vulcão da Itália, explodiu, tanto destruiu a civilização minóica quanto destruiu Atlantis. Quem gosta aí de... Ah! Eu fiz errado. É aqui. Outra civilização que a gente também tem que estudar é a civilização micênica. Mesma característica da minóica. Sim, invadiram... Alguns historiadores relatam que eles invadiram a civilização minóica. Tá certo? Destruíram. Mesma característica. Comércio micênico também era marítimo. Tá certo? A civilização micênica foi a civilização e se desenvolveu após um domínio da ilha de Creta e o fim da civilização minóica. Seu principal centro era Micenas, que influenciava o Mediterrâneo, formada por uma aristocracia voltada para a guerra e preparada para combate. Como essa área é muito pouco agriculturável, onde tem pouca agricultura, a maioria dos dinheiros dele, da parte econômica, vinha da venda e da compra, do comércio. Tá certo? Principalmente o comércio em navegação. Fora Micenas, também tivemos Pilos, Tirintos e Arcos. Homo cidades super importantes. E se a guerra de Troia realmente existiu? A gente tem Micenas, Homo, o lado grego nessa guerra. Tá certo? Esses são o período pré-Homérico e Homérico. Vamos entrar aqui num período que a gente chama arcaico. A criação das cidades-estados. Quem estiver anotando aí, por favor, olhe aqui. Cidade-estado como uma cidade com características políticas. Cidade como características políticas de um Estado. Entenda Estado como um país. Como assim, Tio? Eles eram uma cidade em questão de tamanho, mas tinham características políticas e militares e econômicas de um país. A independência de cada uma. Tio, 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 Tio. Por que a Grécia é formada por cidades-estados? Se a gente vê o relevo da região dos Balcãs, ela é muito ondulada, fazendo com que uma cidade não tenha contato com a outra. Tá certo? Isso dificultava o contato deles e dificultou a união dessas cidades-estados. Todo mundo entendeu isso? Mas por que o historiador chama tudo isso de Grécia? É por preguiça? Também. Mas por que eles tinham características semelhantes? Ai, adorei o riso dela. Por características semelhantes. A primeira característica é a religião. Todos esses povos eram politeísmo. Quem tiver dúvida o que é politeísta, eu vou botar. Politeísmo é quem acredita em vários deuses. Tá certo? Outra coisa que caracterizavam eles era a língua grega. Se o Enem perguntar quais são as principais características que uniam as cidades gregas, língua, religião, são as principais culturas em geral. Mas o que separava eles? Primeiro, eles eram autônomos, tanto em economia quanto em política. Tá certo? Todos tinham sua acrópole. A acrópole é a capital da cidade. Tá certo? Capital da cidade-estado. Além dos mais famosos, Esparta... Esparta é ótimo. Esparta... Eita! Esparta, em Atenas, ainda a gente teve Tebas, Creta, Troia. Foram grandes cidades-estados. Tá certo? No final do período arcaico, a gente tem eles chamados como helenos. Os gregos, no tempo, eram chamados de heleno. Lembra no começo que a gente falou sobre anacronismo? Grécia é um termo anacrônico. Tá certo? Como assim? É um termo usado atualmente, mas não era usado no tempo. Tá certo? Vamos falar, então, da nossa primeira cidade-estado. Ai, ela é fofinha. Primeira cidade-estado, Atenas. Tá certo? Atenas foi uma das mais importantes cidades-estados, não só por ser uma cidade-estado linda, mas ela é... E o tio tá falando aqui, ó. Ela é o nascimento da altura ocidental. Tá certo? Muita coisa... A gente trabalha até hoje, nasceu aí. Massa? Tio, eu... Pra que não tiver... Ele sonequinha, deu duas baforadas de sono. Agora é total atenção. Que é o surgimento da democracia. A democracia é um termo que eu já falei, mas vou repetir pra quem chegou depois. Demo vem de povo, caracia vem de poder. Pra quem aí gosta de games, jogos, tudo mais, tudo mais, tem um jogo chamado God of War, Deus da Guerra. Que o principal personagem é Cretos, né? Eu gosto de chamar ele de Kratos, carinhosamente. Cretos, o termo dele vem de poder. Mantiu como Atenas se transformou em uma democracia. Eu vou retornar um pouquinho o nosso slide pra gente entender como chegou até aí. Primeiramente, a gente tem as invasões dos Dórios, a gente tem a primeira diáspora grega, diáspora significa fuga em massa. A gente tem diáspora dos judeus também, também tem diáspora dos gregos. A gente tem a formação das comunidades gentílicas. Alguém já ouviu falar de gentílicas, gentios. Gente, toda vez esse termo gente aparece, ele é um prefixo de mais velho. Gentílicas é um tipo de família na qual o líder era o mais velho. Tá certo? Esses gentílicos se uniram e formaram as fatrias. Fatrias são grupos de famílias também dominados pelo homem e geralmente o mais velho. Tá certo? Dessas fatias a gente tem as tribos e dessas tribos a gente tem a aviação das polis e cidades-estados. Entendendo isso, entendendo que a gente tem grandes famílias no trolley, a gente entende que para aparecer um cara para virar rei é um peteleco, 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 é ótimo, é um estalo de dedo. Esse rei era soberano em Atenas, tá certo? Já Atenas todas juntas, toda unificada. Para Araquim estava no poder, esse tipo de governo era ótimo, mas a maioria da população era feita de escravos, tá certo? E esses escravos ou agricultores eram obrigados a ir para a guerra e ao voltar eles eram, eles ficavam sem terra, não tinham que proteger sua terra. Fazendo com que eles virassem escravos por dívida. Solon o Solon depois de tantas revoltas desses agricultores e escravos fez uma mudança no governo. A partir desse momento o líder que estava em cima era quem tinha mais grana. Isso ele tentou fazer para diminuir as revoltas. Acontece que diminuiu por pouco, mas seu filho não era tão cativante como ele. Até aparecer Clistenes fez outra mudança. Clistenes fez duas grandes mudanças. A partir de agora cidadão de Atenas era igual. Todo cidadão era igual. Tá certo? Independente da grana independente do poder da terra da família igual. Outra coisa ela fez ela separou Atenas em demos. Demos se a gente trazer para o dia a dia seria bairros. Cada bairro ia escolher diretamente o que ele queria de mudança para Atenas. Então a partir daí a gente tem a criação de uma democracia. Se na prova na questão 1373 do Enem perguntar qual é a diferença entre democracia atual e a democracia ateniense é a democracia ateniense ela é direta. A nossa democracia é direta? Alguém sabe? Boa! Ela é representativa. Tá certo? Existe a diferença. Massa? Matiu! Ah! Eu fiz esse slide aqui não é uma coisa que vai cair na prova possivelmente não vai mas é uma curiosidade quem tiver querendo ler depois lembra esse slide vai para vocês Didi Massa? Isso é a parte da cidade alta de Atenas Isso aqui geralmente cai na prova cai na prova com tio cai perguntando o que é cai perguntando não cai na ela questãozinha é casca de banana que você sabe mas aquele contexto você não lembra se é verdade ou não então vamos lá a sociedade ateniense se dividia em três partes cidadãos métricos e escravos cidadãos é todos aqueles e eram ateniense e tinham famílias pais avós tataravós ateniense também tá certo era minoria da população e eles tinham o direito de escutar podiam ser militares podiam ser políticos ou seja em Atenas os únicos que eram deixa eu formular os únicos e eram e tinham poderes políticos eram os cidadãos atenienses tá certo e quem não era cidadão ateniense isso é importante tá gente lembra que a gente tá falando de história história não se julga dessa forma mulheres escravos estrangeiros nenhum desses três tinham poder ou acesso à política massa mulheres escravos e estrangeiros como eu caí isso na prova a participação da política na letra C vê letra C a participação da política em Atenas na democracia era direta na qual todos os cidadãos podiam e tinham voz verdadeiro ou falso falso mulheres homens e mulheres homens e cidadãos atenienses poderiam ter voz dentro da sociedade ateniense verdadeiro ou falso e aí seria falso mulher não nem mulher nem escravos nem estrangeiros tinham participação política na democracia tio vai ter um textão gigante falando sobre democracia a importância da democracia aí vai ter lá uma questão sobre o surgimento da democracia em Atenas podemos falar podemos citar verdadeiramente como mulheres porque todo mundo tem a impressão de que Atenas era uma cidade democrática sim mas democracia é muito relativa certo mulheres estrangeiras escravos não tinham segundo métricos métricos eram ex-escravos todos que eram escravos por dívida deixaram de ser escravos mas não se tornaram cidadãos não podiam ser donos de terra e não tinham direitos nem políticos nem civis tornavam cidadãos se executar serviço importante para após e a maioria da população ateniense era formada de escravos tranquilo botei ali embaixo mulheres não tinham direitos políticos e viviam dentro de casa só saiam para algumas festas uma liberação e a e o e o marido levando gente desculpa eu estou falando de história tá se eu for ofensivo em algum momento eu estou só falando de Atenas tá não levem isso para o dia a dia sua função de esposa era cuidar da atividade doméstica e coordenar os escravos de casa os escravos só podiam ser escravos por compra escravos derrota de guerra e quem nasce escravo ativo e por dívida não tinha mais escravidão por dívida foi solo acabou isso tranquilo a educação em Atenas a educação em Atenas a gente pode dividir entre homens e mulheres os homens dos 0 aos 7 anos eram educados em casa tá certo e essa educação era uma união entre músculo força e mente tá certo e as meninas tio as meninas durante toda sua vida eram educação residencial dentro de casa massa ao completar 11 12 anos era dividida em 3 ele poderia estudar gramática principalmente estudar Elíada e Odisseia e virar um burocrata burocrata é um termo anacrônico mas onde a gente fala em política e tudo mais ele podia estudar música que é o guitarites que é na tradução direta seria o guitarrista seria o nome do professor ele o guitarrista ensinava sobre geografia e história por meio de música ah eu queria ensinar por meio de música a única coisa de música eu sei é fazer isso e o terceiro seria educação física massa era muito comum nesse tempo por exemplo ter filósofos que adotavam crianças de 11 12 anos para ensinar lembra a história meia macabra onde ela quer ser era comum no tempo esses filósofos terem relação sexual com essas crianças meninos a sociedade aceitava inclusive e não aceitava só desculpa o termo não aceitava penetração o restudinho era a história às vezes pode ser dura tranquilo já já na sua fase adulta ou na adolescência aos 16 anos ele tinha e jurar a bandeira é o que a gente é o que um homem brasileiro faz com 18 anos ele jura a bandeira as meninas também hoje em dia tem direito a isso depois de muito esforço é na sua adolescência ele deixava de pertencer à família e passava a pertencer à sociedade quem tinha a função de cuidar do adolescente de 18 aos 21 anos era a cidade tá certo eles faziam dois anos de de serviço militar obrigatório tá certo e depois desses dois anos eles poderiam seguir a carreira que eles queriam tranquilo até aqui isso é importante porque a gente vai comparar a educação em Esparta agora a gente vai falar um pouquinho sobre Esparta eu amo esse meme amo quem não sabe que meme é esse por favor procura fala até a gente eu amo esse meme eu vou repetir esse meme pro resto da minha vida Esparta vamos falar um pouquinho todo mundo tá assim todo mundo entendeu Atenas sobre a estrutura da democracia o passo a passo da democracia lembrando a gente sai de gentílicas e são grupos de uma família no qual o mais velho controla fratias na qual são grupos de famílias tribos na qual são grupos de várias fratias para polis tá certo nessas polis temos a monarquia essa monarquia significa um rei um cara no poder dessa monarquia aparece Solon que retira a escravidão por dívida tá certo Solon depois de Solon a gente tem Clistenes Clistenes faz a separação de antenas por demos e assim inicia a democracia isso é tranquilo gente se não tiver eu repito a vontade mas isso também é muito importante a gente tem cidadãos métricos e escravos ele vai perguntar o que é isso? não terceiro ano pergunta primeiro ano pergunta mas no Enem não no Enem ele vai dar ela casquinha de banana as mulheres homens e escravos tinham participação plena na democracia anteniense quem não tá ligado nisso vai dizer democracia é todo mundo acertei uma não gente só podia participar anotem isso por favor eu vou falar em podia participar homens acima de 21 anos homens acima de 21 anos filhos de gregos que participaram do exército só eram cidadãos esse criança era mulheres escravos estrangeiros não a maioria da população não era cidadã todo mundo copiou quer que eu repita alguma coisa tá tudo tranquilinho tudo tranquilo éba vamos agora para a sociedade espartana primeira coisa que eu tenho que falar a vocês sobre Esparta Esparta não é uma cidade comum não Esparta é considerada era considerada uma cidade quartel foca nessa palavra tá cidade quartel imagina se Olinda Itamaracá Recife aonde vocês moram fosse um gigante quartel sabendo disso como é que funciona o quartel lá em cima tá aparecendo na câmera em cima lá em cima a gente tem os espaciatas os espaciatas também pode ser chamada de espartanos quem eram os espaciatas ou espartanos eram descendentes de dórios elite dominante cidadãos espartanos eram a minoria únicos que tinham direito pleno dedicavam a treinamento militar organizados sem exército permanente e preparados para o combate esparta como cidade quartel vamos lá trazer para o nosso quartel aqui da nossa cidade imagina os espartanos eram única função deles eram ser guerreiros eles não trabalhavam eles não trabalhavam agricultura como assim nada até os 32 anos os espartanos eram guerreiros desculpa eram exclusivamente guerreiros tranquilo temos embaixo os ilotas não os periecos que eram povos que viviam ao redor de esparta e por isso por viver ao redor de esparta eles faziam um mécio e trocava fazia escambo dentro de esparta os periecos não tinham direitos políticos tá certo dedicavam-se à agricultura com mécio e artesanato pagavam imposto e eram obrigados a irem a serviço militar e por último os ilotas os ilotas eram povos que já estavam lá antes de esparta dominar nenhum espartano podia expulsar os ilotas mas os ilotas não tinham direitos políticos tá certo e não poderiam ser expulsos alguma dificuldade nessa separação da sociedade não tão tranquilo diferente de Atenas era uma democracia esparta era uma oligarquia se anotar isso é legal oligarquia em epistemologia significa poucos no poder oligarquia oligarquia onde a gente tem poucas pessoas no poder o poder é dos mais fortes famílias dos mais ricos tá certo isso é uma oligarquia no caso de esparta era uma família aristocrática homem se dividia isso como todos os poderes a gente pode dividir executivo legislativo e judiciário mesmo e adaptando o executivo do de esparta era uma gerusa eu falei um pouquinho atrás tudo que tiver gerocracia gerotrocia é dos idosos mais velhos quem controlava esparta de fato era a gerusa gerusa é uma assembleia dos anciões eram 28 anciões um rei e um éforo tipo porque um ancião tinha tanto poder vamos raciocinar comigo é uma sociedade altamente altamente guerreira e vivia em guerra se a sociedade altamente guerreira e constantemente estava em guerra quem sobrevive até os 32 anos é bom o cara é bom o cara entende de guerra então por isso ele entrava em uma assembleia eles a gerusa e declarava paz ou declarava a guerra e a gerusa preparava os projetos de lei e era o tribunal supremo tá certo a apela era uma assembleia de cidadões que aprovavam as leis da gerusa e elegia os magistrados esparta também era governado por uma diarquia di ó o prefício di dois arquia rei dois reis todos os dois reis um controle militar outro controle religioso eu tô falando muito rápido gente por favor pode dizer aí tá diarquia dois reis um mandava exército outro mandava outro religioso mas tio 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 aqui eu pergunto se fosse pra ter guerra os reis ou a gerusa desse dia lembra gerusa massa conselho de anciões conselho de anciões podiam decidir por exemplo se ia ter guerra em questão de de ambiente ah vai ter chuva não é um dia bom não é um dia ruim massa lá em cima não em cima tô dizendo em cima do nosso projeto aí tem um poder executivo que é o eforato o eforato são o eforos tá certo eles controlavam o sentido do dia a dia o dia a dia ele percebia a capela de uma ordem de guerra controlavam a administração aquele do dia a dia tranquilo todo mundo viu isso aqui alguém tem dúvida estamos bem estamos bem graças a Deus ai alguém não entendi vou repetir Dona Eire tu não entendeu o que especificamente ou mas eu vou repetir tudo tranquilo vamos lá ah essa última parte massa vamos falar vamos botar exemplo o nosso governo atual tranquilo existe o a Jerusa a Jerusa é a última voz a Jerusa não é tanto a Jerusa quanto a Pela não são vou dizer assim são uns tantos tanto a Jerusa quanto a Pela são assembleias como assim vamos dizer a gente mora em um prédio e existe uma mudança em alguma coisa do prédio o que a gente pede uma assembleia Jerusa era a assembleia dos anciões o euforato decide e a guerra mas ele não pode decidir sozinho ele solicita uma Jerusa uma assembleia uma reunião nessa reunião que sim é batido o martelo nessa reunião é controlado é administrado por 28 anciões um éforo e um rei tá certo vamos dizer que um rei quer comandar seu exército contra a outra cidade ele não pode decidir sozinho ele tem que impedir a Jerusa existe a assembleia e a Jerusa fala sim ou não o euforato é o dia a dia como assim tio o euforato são cinco éforos e são chefes do governo são aqueles que controla o dia dia das pessoas administra o dia dia do próprio governo tá certo mas tio eu tô vendo ele é presidente da Pela sim a Pela é uma assembleia dão ordem de guerra sim autorização da Jerusa e eles controlam a administração ele é como se fosse um prefeito controla o dia a dia tem que controlar o dia a dia do município tá certo Jerusa e a Pela são assembleias euforato e diarquia são euforato o executivo como se fosse o presidente o prefeito o governador e a diarquia são os reis militares presidente governador prefeito militar e religioso Van Neide tu conseguiu tirar tua dúvida tu não conseguiu eu repito massa pera pera melhor responder ah GG mas qualquer coisa pode perguntar de novo tá vergonha não nem eu tô sem vergonha aí vamos para as mulheres atenienses atenienses não desculpa mulheres de Esparta as mulheres de Esparta sim guerreiras treinadas desde a sua infância para serem guerreiras para terem filhos fortes e filhos fortes são guerreiros mas não é só isso não em uma sociedade altamente militar na qual os homens iam para a guerra quem defendia a cidade eram as mulheres ah tu é um amor Van Neide quem controlava a cidade quem era a parte financeira administrativa e até mesmo praticava a economia eram as mulheres tá certo existe uma música desculpa gente a memória às vezes falha é de Caetano que são mulheres de Atenas que mostra muito sobre essa comparação Esparta mulheres são guerreiras as mulheres são preparadas para controlar não só o exército não só ter filhos fortes ou controlar a economia lá Caetano ironiza lembra de ironia fala as mulheres perfeitas eram mulheres de Atenas lembram porque porque mulheres que a nossa sociedade machista considera perfeita é a mulher de casa recatada e do lar lógico essa música é uma ironia tá gente hoje a gente tem tem que debater mesmo sobre isso gente vocês entenderam as duas principais cidades tá tranquilo então vamos para as guerras médicas e do peloponeso primeiro eu gosto de falar de guerras médicas tio 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 a ideia de guerras médicas é porque eles eram médicos tem assim uma medicina não médicas vem do termo medo é a guerra entre peças e Atenas os peças causavam medo por isso é chamado médicas só por curiosidade hospitais e médicos de hoje em dia não vem desse tempo não tá hospitais vem do termo dos hospitalares hospitalares é uma campanha religiosa semelhante aos templários tá certo na qual nas cruzadas um grupo de pessoas iam para cruzadas e salvavam pessoas lá esse grupo de pessoas eram chamados de hospitalares ou templários existiam os templários existiam os hospitalares e daí vem o nome hospitais hoje em dia tá certo só uma curiosidade para quem gosta as guerras médias é uma guerra entre os gregos e os peças os peças estavam invadindo crescendo em expansão Atenas se une a outras cidades e cria a confederação de Delos a confederação de Delos consegue parar a invasão peça tá certo e essa invasão peça foi parada Atenas a partir daí não desfaz a confederação de Delos e começa o seu período imperialista toda vez que a gente fala esse termo imperialista significa um local querendo virar um império crescer dominar outras cidades toda vez que um povo precisa crescer a gente vai ver na história que ela precisa de dinheiro e de onde sai esse dinheiro? Geralmente do mais pobre as outras cidades não curtiram isso mas Atenas curtiu pra caramba que no qual começou a gente chama de sociedade de Péricles o século de Péricles foi o século do auge de Atenas tá certo as cidades o Atenas foi o tempo que lá Atenas conseguiu maior crescimento tá certo guerras médicas perfeito gente aí a gente tem todo o a treta das guerras médicas ó Creta é Creta essa cidade embaixo tá onde tem a sociedade minóica destruída e tudo mais A Guerra do Peloponeso é uma guerra entre a Onfederação de Delos e a Liga do Peloponeso mas tio o que é a Liga do Peloponeso Liga do Peloponeso é Esparta indignada pela cobrança de impostos juntou um grupo de cidades e criou uma Liga que é chamada Liga do Peloponeso essa treta entre os dois uma vitória da Esparta fez com que houve um enfraquecimento da Grécia e daí a Grécia é dominada por Nicenas gente eu gosto muito de fazer isso aqui ó e sempre vou fazer isso aqui pra vocês maçã isso faz com que vocês tem um acho que um começo meio e fim posso sim posso sim Vitória gente deixa eu voltar o século de Pérez Vitória foi quando Atenas com tanto dinheiro tanto dinheiro tanto dinheiro começou a se expandir virar um império as cidades atenienses viraram um luxo foi o auge foi o apogeu ou clássica lembra gente o termo clássico não é o termo antigo não clássico é sinônimo de apogeu tá de o maior toda vez que a gente falar em história história clássica Roma clássica Brasil clássico é sempre o apogeu mas isso foi o melhor momento de Atenas pois Atenas absorveu muito dinheiro das outras cidades por causa da confederação de Delos por quê tio? porque Atenas batia no peito eu consegui a confederação de Delos é minha quem ganhou essa guerra fui eu então tem que pagar pra mim para manter essa 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 proteção tá certo? tu entendeu Vitória? aí Pérez isso é chamado de Pérez onde há o apogeu de Atenas por causa e ela tava recebendo muito 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 impostos de outra cidade ai que outra Vitória? eu sempre vou fazer ah nada já gosto de tu a gente sempre vai fazer eu sempre vou fazer essa divisão em todas as revoltas que a gente vai falar massa como assim tio? como assim? causa desenvolvimento e consequências vou falar vou só exemplificar pra gente ficar legal por exemplo médicas expansão do império Pérez então qual foi a causa da guerra da guerra médica expansão do império Pérez o que aconteceu a Atenas se uniu um conjunto de cidades para conter a expansão a Liga de Delos é fundada Atenas inicia seu imperialismo sobre as cidades gregas consequências a rivalidade entre Atenas e Esparta aumenta a Liga do Peloponês fundada por Esparta é rival da Liga de Delos Atenas se torna uma cidade riquíssima entra no seu período de esplendor o céu de Pérez mesma coisa do Peloponês causa a rivalidade entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponês desenvolvimento Atenas e Esparta duelam para obter a hegemonia quem não entende hegemonia é virar única ter o poder único sobre as cidades gregas após o confronto de 27 anos Esparta triunfa consequências começo do fim da Grécia após esse confronto nunca mais as cidades gregas encontram a estabilidade e se torna presa a face para as invasões macedônicas isso é só para depois quando vocês revisarem está tudo certinho causa desenvolvimento e consequência a maioria dos revoltos fazer isso para e recomendo quem estiver estudando alguma outra revolta sem botar causa desenvolvimento e consequência massa vamos então para a parte mais linda da Grécia a cultura grega gente eu só não vou entrar em filosofia porque a gente tem uma professora maravilhosa de filosofia e ela vai falar com vocês sobre os filósofos mas todos os outros eu vou fazer questão de falar primeiro mitologia tio o que é mitologia mitologia é a forma de explicar o mundo por meio de mitos vou dar um grande exemplo eles eles não sabiam que o nosso mundo ficava girando em torno do sol pois o sol vocês sabem que o universo é uma malha vocês sabem disso? ah deixa eu explicar isso é muito legal isso aqui não tirem onda do meu travesseiro entre a onda do meu travesseiro que está valendo ele é fofinho isso aqui é o universo tranquilo? vamos dizer isso aqui é o sol na hora que o sol cai na malha ela deforma a malha massa não está fazendo isso no momento que eu coloco qualquer outra coisa pensa em uma malha reta ela deformou na hora que eu coloco qualquer coisa perto ela é atraída isso vocês podem fazer em casa isso é um experimento de Newton aqui um pano a gente é um pano um sol pesado deforma a malha qualquer bolinha de gude que você botar do lado ou até mesmo vocês fazem festa com vocês deitem e jogam uma coisa pequenininha do lado ela vai ao encontro de vocês massa no tempo eles não sabiam essa explicação como explicar como explicar então vamos lá já ouviu falar sobre Atlas Atlas era um mutante mutante não era um mutante vamos falar mutante mas eu me esqueci o nome desculpa gente que foi contra Zeus Zeus forçou ele carregar todos os dias a terra nas costas como é o nome daquele conjunto de mapas que a gente vê Atlas outro que é lindo mas eu vou explicar mais pra frente mitologia explica o mundo por meio de mitos mitologia é o inverso da filosofia na qual você precisa estudar pensar raciocinar sobre o que acontece a mitologia não a mitologia você tem um mito que explica aquele fator tá certo por serem politeísta cada deus tinha um mito em si cada deus explicava sua origem por exemplo a origem do mundo para os gregos veio de Júpiter casou um Gaia pra quem não sabe a nossa terra é chamada de Gaia tá bom a união de Júpiter um Gaia é acontece né Gaia a união Olinda também Pernambuco em geral também devia ser chamada de Gaia ai desculpa gente a brincadeira Júpiter um Gaia pra explicar é um pouco é um pouco Júpiter e Gaia se uniram e formaram os três principais Zeus Hades e Poseidon tá certo isso é invenção da terra é gente não entrando na nossa religião lembra que em mitologia formaram esse sim sim quase ai esse mas eu acho em Pernambuco em geral todo mundo já é vamos pro próximo ai eu botei os principais deuses da do Panteão grego Zeus Hera Ares Poseidon Artemis Apolo Atena Afrodite Efesto Heracles Hermes e Esther os três principais são Zeus que é o pai de todos Zeus uma coisa eu queria falar com vocês na religião deles não tinha Deus perfeito tá Deus era um ser humano imortal com qualidades e defeitos porque a gente a gente não vou reformular a religião cristã tem um Deus perfeito onipresente onisciente e onipotente eles não os deuses deles eram cópias deles como eles eram cópias dos deuses tá por exemplo Zeus era chefe do Olimpo ah deixa eu falar curiosidade pra vocês a montanha mais alta do nosso sistema solar é chamada de Monte Olimpo é em Marte inclusive é lindo né e as duas luas de Marte que é Phobos e Demos são os dois Pan e Agonia são os dois demôniozinhos de Hades é lindo né eu acho lindo Zeus é o pai de todos era o chefe do era o chefe do Olimpo Zeus também era visto como símbolo da ordem ele tinha poderes limitados e sempre tentava ter golpes Zeus não era perfeito em si tá gente Zeus tinha defeitos Zeus de vez em quando descia terra para fazer filhos que a gente a mitologia chama de semi deuses tá certo era era irmã de Zeus e esposa de Zeus ninguém se assustou aí mas ia assustar tá bom era considerada rainha do Olimpo tinha temperamento explosivo ela toda vez que Zeus vinha e fazia uma coisa com a mulher ela tipo vinha muito arretada atrás dessa mulher ela era bem braba e não suportava a infidelidade do marido outra Atena Atena nasceu de uma digestão de uma má digestão de Zeus ele lá nasceu da barriga de Zeus certo linda forte inteligente tá certo ela era muito cortejada mas nunca se entregou Afrodite Afrodite era filha de Urano foi a mais bela de todas as deusas de todas as deusas seus poderes regem o amor o sexo e o prazer físico Poseidon responsável pelo mar Hades responsável pelo mundo inferior gente não o fundo do inferno o mundo inferior não tá gente o mundo inferior pra mitologia grega era um lugar onde todos iam morreu o mundo inferior tranquilo morreu o mundo inferior e Ares que é o deus da guerra eu tenho duas curiosidades pra vocês primeiro é Ártemis lembra que eu disse e mitologia explica o dia a dia Ártemis era uma deusa linda e bela Hades o capturou a capturou e levou ela pro mundo inferior pra mitologia grega você só tem uma forma de ficar presa duas formas de ficar presa no mundo inferior se alimentando lá ou morrendo Ártemis ainda era viva depois de muito tempo com fome com fome ela teve que se alimentar de uma fruta lá e lá o peso seu pai era Hefesto tá certo seu pai era Hefesto Hefesto era ai meu Deus ai Gabi é ótimo ah mas rapidinho gente Pesijets é muito bom pra uma introdução Pesijets e Harry Potter são livros de introdução na leitura é muito bom pra introdução na leitura como também Nárnia Nárnia um livro só de Nárnia é bom ele é um conjuntão de livros que é o do armário ele é muito bom pra introdução na leitura gente sempre leiam leitura sempre é legal sempre franciam leitura e a gente acha meio zoadinho mas a introdução sempre é legal ai Ártemis ficou presa lá sua mãe era a que regia o sol e a chuva sua mãe regia o sol chuva inverno ai ai Ártemis é é fez um acordo com os eus seis meses ele passaria um Hades seis meses passaria uns pais os seis meses ele passa um um Hades é o inverno e o outono seis meses ele passa com os pais é o primavera e verão lindo né ah vocês não acharam lindo mas a história é linda ah é vamos continuar ai meu Deus já apertei botou errado lá também tinham monstros somente em Ilíada e Odisseia Ciclope um grande ferreiro ele ele fez o Relâmpago de Zeus o Tridente o Poseidon o Elmo de Hades lembra que ele era é parabéns Vitória é muito bom leitura mano muito bom lembra ele era um gigante um força descomunal o Ciclope não é lembra isso não cai no Enem é conhecimento é uma coisa adquirível massa era gigante e de força descomunal Ciclope não é uma raça só tinha um Ciclope as sereias diferentes das sereias ocidentais atuais as sereias tinham corpo de ave tranquilo e apesar da aparência grotesca tinham vozes hipnotizantes eles hipnotizavam os marinheiros é aquilo né quatro meses no mar você via uma ave achava que era a coisa mais linda do mundo vai saber Pegasus Pegasus era controlado pelo guerreiro pelo herói Belorofonte Belorofonte com todo seu ego vou ter que ser estranho é muito estranho né eu digo eu digo gente a voz dela não podia nem influenciar mas você cinco meses no mar o sexto mês minha gente qualquer coisa fica bem bonita não tô brincando a gente não leva nada a sério não é Pegasus Belorofonte subiu 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 que se expor aos deuses gregos Zeus derruba Belorofonte Pegasus não deixa de voar e até hoje a gente tem a constelação de Pegasus lá no céu passa e a gente tem centauros ah por isso ele foi pro céu e tem a constelação e a gente tem os centauros gostavam de uma birita vinham massa e eram bons arqueiros tá certo e pra finalizar a gente tem arquitetura grega isso já é mais importante massa arquitetura grega suas principais construções eram em homenagem às divindades mas eles eram amplamente voltados à matemática tá certo gente não foi eles eram basicamente o estudo da matemática unida ao estudo da religião politeísta tranquilo a matemática explica muita coisa por exemplo vocês já fizeram é lindo é lindo já fizeram o estilo do o nosso corpo é perfeito né o homem vetroviano e tudo mais vocês já viram vocês já viram por exemplo isso é o antebraço de vocês ou do tamanho do pé de vocês é o antebraço de vocês é o tamanho do pé isso é matemática é faz aí o teste depois o antebraço o braço aberto de vocês é o antebraço é o tamanho do pé de vocês é vocês com o braço aberto tem o mesmo tamanho de altura matemática é uma das coisas verdade verdade fiz valeu você está acordando comigo é o projeto arquitetônico da arquitetura era um braseado é ótimo baseado na matemática algumas colunas eram divididas em três diferentes ordens dória dórica geônica e corinthian lembra eles foram conquistados pelos três esses três povos tá certo base fusta e captível já as fachadas como um todo seguiam a regra de embasamento em coluna se vocês olharem deixa eu voltar para mostrar vocês a coluna deles eram totalmente reto massa era proporcional tranquilo nessa figura tem as principais características de cada controle a dórica a geônica e a corinthia tranquilo é a nossa próxima aula é sobre Roma mas hoje eu quero perguntar a vocês vendo esse mapa esse mapa é de mil oitocentos mil seiscentos mil oitocentos a gente não tem certeza eu queria perguntar a vocês todos os caminhos levam a Roma ficamos por hoje com isso gente vocês gostaram da aula velho eu sou meio tentando a cabeça é então ai vocês são de novo ai você tem muita saudade de vocês na real duas semanas sem você vai ser muito ruim chora horrores gente é outra coisa eu queria perguntar a vocês é ai eu vou sentir saudade de vocês uma das coisas que eu queria perguntar a vocês é um termo quem tem boca vai a Roma ou quem tem boca vai a Roma então hoje a gente acaba com essa pergunta e ai tô saudade já e até a próxima aula gente ah é quem tiver vontade de fazer plano de aula quem tiver dúvida quem tiver coronavírus se sair eu quero ter aula presencial também eu amo aula presencial ai gente quem tiver dúvida quem tiver um detalhe ó tio eu tô com dúvida nisso eu eu vou eu tenho dois projetos com vocês o primeiro é é eu também não não tenho medo algo dá pra ir de Rio Doce pra Roma se tiver tá safe gente eu tenho dois projetos sempre eu mando exercícios é não pode perturbar falando sério o primeiro vai ser um exercício aberto rapidinho deixa eu botar aí vocês pra vocês tem aí ó Eu vou parar a apresentação. Vou retornar. Vou retornar. Gente, eu tenho duas etapas. Sempre que eu vou fazer exercício. O primeiro exercício é o exercício de interpretação. Que é esse aqui. Ele não vai perguntar. Ele não vai falar especificamente. Usa do Enem. Vai vestibular. É memorização, gente. A gente não vai em canto nenhum sem uma boa memória. Então, eu vou entregar isso hoje a vocês. Vou botar lá no nosso Classroom. Tentem fazer. Eu estou aqui para dúvida, gente. Tio, eu não entendi. Por que você perguntou isso? Isso é o básico. Você entender a estrutura? Quarta-feira. Não. Segunda-feira que vem, a gente vai fazer as fechadas. Mas, tá? Ah, tio, por que tu não manda tudo de uma vez? Não adianta sobrecarregar, gente. Faz com calma. Por exemplo, aqui, ó. Explique a democracia ateniense. Não explique. É uma democracia direta. Tente ser o máximo possível. É uma democracia direta na qual só homens maiores de 21 anos, participantes do governo, pá, pá, pá. Outra. Em que... Deixa eu ver outra aqui. Quais são as principais características da religião grega? Não bote politeísta. Até segunda, gente. Massa. Por que até segunda? Porque segunda a gente bate na fechada. Tranquilo? Aí, próxima aula, mesma coisa. Meia hora antes, a gente fica aqui, debate sobre as questões, resolve questões, vê novas questões, se todo mundo estiver tranquilo. Tá certo? Então, uma boa semana pra vocês. Tentem não morrer, tá, gente? Isso é bem importante. Fiquem em casa, tá? Eu vou fazer a montagem na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.